previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Ares. A quarta feira traz uma força de direcionamento ariano, portanto, você pode tomar uma grande decisão nos próximos dias, fazendo uma mudança em sua vida. Prepare-se para uma grande transformação, isso vai ser muito bom. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 54. Touro. Observe os acontecimentos ao seu redor, taurino, ainda que possa acontecer uma decepção ou um desafio grande. Não se assuste, porque existe uma força ancestral te levando para frente, então não resista as mudanças. Cor do dia é o dourado, número de sorte 43. Gêmeos. Pode ser preciso passar por algumas dificuldades com as relações, geminiano. Às vezes, decepções vêm para abrir novos caminhos. Seja como for, acontecem mudanças nas relações. Um aprofundamento a partir das dificuldades que vão precisar ser vividas em conjunto. Esse é o aprendizado. Cor do dia é o cinza, número de sorte 32. Câncer. Câncer. Pode ser bem difícil ter foco com tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, canceriano. Mas há que se ter muita fé e paciência. Sua mente pode estar dispersa ou cheia de ideias. Sua comunicação poderá estar ativa e você vai precisar fazer uso dela com muita inteligência. Cor do dia é o roxo, número de sorte 21. Leão. Leão. Mantenha a busca por uma transformação, leonino. Você pode iniciar projetos em conjunto ou finalizá-los após uma temporada. Portanto, pode acontecer um rito de passagem. Fim de um ciclo e começo de outro. Confina a vida. Cor do dia é o azul, número de sorte 10. Virgem. As relações mais estáveis poderão ser um grande suporte emocional, virgem. Mas a sua atenção pode estar mais voltada para os seus projetos pessoais e profissionais. Tome cuidado com a dificuldade de se abrir ou de estar presente. Cor do dia é o verde claro, número de sorte 8. Libra. Suas ideias podem estar vibrantes, Libriano, e se você conseguir se organizar para colocá-lo em prática, poderá ter sucesso em uma nova empreitada. Você poderá assumir mais responsabilidades, o que acaba sobrecarregando um pouco a sua mente. Então tome cuidado com a dificuldade de realizar tudo aquilo com o qual se comprometeu. Cor do dia é o prata, número de sorte 53. Escorpião. O céu do dia pode trazer necessidade de calma e equilíbrio, escorpiano, mas sem ansiedade. Tome cuidado com essa dificuldade de abrir mão. O mais importante é lembrar que o que realmente vale são os sentimentos e as relações, não as coisas materiais. Cor do dia é o preto, número de sorte 42. Sagitário. Tome cuidado com a dificuldade de ceder e evite assumir uma postura mandona e autoritária, que pode trazer desafios e conflitos às relações. Sagitário, fora isso, as relações podem ter muito entrosamento e força, inclusive com o seu par, que pode te ajudar em algum problema pessoal ou até mesmo profissional. Cor do dia é o lilás, número de sorte 31. Capricórnio. Capricórnio. Existe muita luz na vida profissional capricorniano. Além disso, você pode firmar novas parcerias de trabalho ou finalizar as antigas. Transformações estão em curso. Tome cuidado com os apegos e as dificuldades de conseguir se abrir para o novo. Cor do dia é o verde, número de sorte 20. Aquário. A ansiedade pode atrapalhar os seus planos aquariano. Saiba aguardar o tempo das coisas e mantenha seu foco nas atividades assumidas. Atenção com a alimentação e com o seu corpo físico, que é o templo da alma. Cor do dia azul claro, número de sorte 19. Peixes. A sua saúde pede atenção, pisciano. Tome cuidado com excessos. É momento de ter foco para realizar uma transformação que vise mais bem-estar. Você pode sofrer alguma decepção ou um plano pode não acontecer como esperado. Cor do dia é verde escuro, número de sorte 7. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. Música 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 O que é isso?